Olha-me os socamões, os olhos vejam. Beirão é licor que se ama ao se beber. Eu já vi que o meu amigo tem o olho de Pokémon. Assim é o licor do meu coração. Licor Beirão, o licor de Portugal. Cá está, é a sua continha. Por acaso, não pode ser à pala, não?